o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês eu sou Marcelo Aponte seja bem-vindo aqui ao nosso canal hoje eu tô gravando aqui de webcam porque eu estou em live eu estou na Twitch agora galerinha o link eu vou deixar aí na descrição é um canalzinho pequeno que eu fiz na Twitch tá com 70 e poucos inscritos então conto com você segue a gente lá para tá fortalecendo eu tô tentando fazer live lá todos os dias para aprender um pouco com vocês aí e conversar e tudo mais né inclusive eu tô em live agora tá beleza então é hoje galerinha é dia 19 de janeiro chegando aí o novo diamante royale chegando aí um novo evento aí de recarga e a gente vai ver agora como é que funciona como é que tá isso se compensa se não compensa Beleza vamos entrar aqui no Free Fire lembrando né desde o janeiro se você ainda não deu like já dá like aí se inscreve se você foi novo aqui no nosso canal Beleza como nós aqui é eu tô usando a esquina lá casa de pavel mano que eu acho muito da hora essa esquina que ela não separa né mas tudo bem então chegou o evento de recarga esse evento de recarga ele é um de três porque um de três é são três prêmios e você só vai poder escolher um prêmio tá são três prêmios exclusivos que provavelmente depois vai voltar né tem aqui a prancha a prancha do aprendiz da FFCS lembrando que essa prancha ela veio de graça no servidor latã e para a gente ela veio no prêmio de recarga e não deixa de ser de graça praticamente né porque você recarrega 300 diamante mas você não vai gastar esses 300 diamante nesta recarga nesse evento para você pegar isso então ela se torna quase que de graça você vai usar os 300 300 diamante para outro evento beleza também vem também a catana herdeiros de de Kami muito bonita essa catana e a máscara mandíbula maníaca vamos entrar aqui para a gente ver ó essa aqui a catana mano muito bonita eu achei legal ela o esquema dela o efeito se eu não tivesse tanta catana acho que eu tenho quatro é cinco catana com efeito então por isso que para mim não é viável pegar essa catana mas é muito bonita e também tem essa máscara a máscara também achei interessante que é um acessório que você usa separado né diferente da prancha que quase ninguém vê mas isso aqui você vê mais então é interessante né fazer recarga para pegar essa máscara achei legal a princípio eu pensei na prancha por ela ter skin diferenciado e tal né mas eu tô balançando aqui pela pela máscara e você qual que você vai pegar mano comenta aqui embaixo a gente saber beleza vamos ver aqui ó e a prancha que essa aqui muito bonita por sinal essa prancha eu acho ela bem bacana o efeito dela da hora eu acredito que poucas pessoas vão ter ela então vai se tornar um item raro ou não né de que a garena tá trazendo tudo de volta mas comenta aí qual que você vai pegar você vai pegar a prancha vai pegar a catana vai pegar a máscara ou não vai pegar nenhum porque não entendi mano porque cara tá difícil né carregar diamante mano do céu vamos ver o que que tem mais aqui que chegou pacote onda sônica que é o do diamante royale mais uma skin feminina se não me engano acho que a terceira skin consecutiva que chega no diamante royale feminina a garena sabe que a maioria das pessoas usam skin masculina então ela tá trazendo as skins masculinas dentro daqueles escolha royale o que ela garante que cada um vai gastar no mínimo no mínimo por baixo uns 1.200 diamante para pegar no escolha royale e as skin femininas que quase ninguém usa ela tá mandando tudo no diamante royale nesses outros eventos mais simples né a garena tá espertinha né vamos entrar aqui vamos ver ela aqui no da na skin no geral como é que ela tá eu tô com 100 tickets mano look 71 vou tentar pegar ela é o jeito né mano não tem tem skin masculina bem eu gostei muito não gostei da camisa a camisa eu não achei legal a blusa em si eu não achei bacana e não gostei não caso desses efeitos sei lá não me agradou a calça até mais ou menos tá mas a a o sapato mano o sapato eu achei bem bonito velho bem bonito mesmo achei da hora nem sei se tá dando de ver aí Ah não mano eu tô com a câmera aqui na frente para aí deixa eu tirar meu webcam aqui rapidão a gente vê que o sapato ó o sapato tá o sapato eu achei bem bonito né a camisa eu não achei legal como eu falei Deixa eu tentar aqui Pra vocês verem aí, eu não achei tão bacana A calça foi o que eu achei Mais ou menos por conta dessa pochetezinha Que tem do lado, eu achei legal O óculos eu achei bacana A cor dele eu achei bem legal A bandana O gorrinho dela também eu achei Da hora com esses efeitos Show de bola, mano, achei top Mas tipo assim, mano Não vou pegar porque Tem que pegar, mas eu não gostei muito não Tenho 100 tickets ainda Deixa eu ativar minha câmera aqui de novo Então tô com 100 tickets Vamos ver o que mais tem antes da gente ir ali O review de prêmios, esse aqui é o evento Como eu falei, a Garena tá trazendo Agora a maioria das coisas Ela tá trazendo nesse tipo de evento aqui Que são sorte, escolha royale E esse tipo aqui, onde tem os tokens pra você ir pegando O que torna muito difícil Você conseguir, cara, tá Porque, ó, você tem que pegar esse soquinho Eu tenho 40 dimas, vou andar de fazer Mais um giro aqui, vou fazer um giro de 5 Vamos ver Vamos ver se vem pelo menos um soquinho Não vem não, mano A Garena é esperta, não vem não Eu gastei aqui, ó, no histórico Vou mostrar pra vocês Eu gastei 39 39, 39, 39, 39 Eu fiz no total Vamos ver aqui, ó, quantos giros eu dei 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 4 giro de 9 Que dá 37 Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mais 9 de 39 Deixa eu abrir aqui a calculadora Ó, 39 vezes 9 351 mais 351 mais 36 Hã? Calma aí 351 Me perdi aqui, ó Vamos ver aqui, é de 9 1 1, 2, 3 Não 2, 3 aqui 3, 4 4 giros Que dá 36, cara 36 Então 351 mais 36 Eu gastei 387 dimas aqui E peguei 3 punhos só, tá? Então mais 300 e poucos dimas Talvez eu consiga pegar a skin principal Que daria 300 diamantes Até que não tá tão roubado assim não, né, mano? Aparentemente parece que não tá tão roubado assim não Então voltando pra cá Vamos ver aqui Vamos ver o que tem mais aqui A caixa da nova área chegou Essa caixa aqui já tem um tempo Chegou dia 14, né? A caixa onde você pode tá pegando essa parede de gelo A partir de 30 Mas o ruim dessa caixa é que tem esses tokens E esses tokens você sabe que às vezes vem em um token Às vezes você compra 10 caixas E ganha tudo em token Então é, né? E precisa de 50 tokens pra você pegar Aquele gelo Eu acho que é 50 Deixa eu só confirmar aqui É 50? É 30, né? Precisa de 30, entendeu? Então se você compra 10 caixas É possível às vezes nem vir Porque com essa caixa de 1 e de 2 aqui E não dá a quantidade que você precisa, beleza? Jame seus amigos Ainda tá valendo até o dia 23 É 23? Então até o dia... Acho que até o dia 23, né? É, até o dia 23 É, no outro vídeo que eu fiz Eu falei que ia mandar pra duas pessoas E mandei já, tá? Mandei pras duas pessoas lá Eu escolhi Normalmente foram as primeiras que comentaram Já mandei o chame de volta pra elas, beleza? Se você ainda não conseguiu o chame de volta, galera O primeiro que for lá no meu Instagram E comentar Me seguir primeiro Tem que me seguir Marca 3 amigos na última foto O primeiro que for lá, ó Me seguir no Instagram Marcar 3 amigos E colocar a hashtag Me chama Eu vou chamar de volta, beleza? Ah, coloco o ID também, né? Vai, senão não tem como Vamos lá Vamos lá então agora no ouro No Soft Royale aqui no Diamante Royale Vamos ver se a gente consegue pegar Eu vou mandar logo um girão de 10 aqui, mano Já pra ver se vem ou não vem Primeiro giro de 10 Lux 71 Vamos ver Eu acho que não veio Lá, vamos lá Não veio Beleza Ganhei 5 25 25 Não quer que não Xilhaço, né? Tô aqui de xilhaço Deixa eu abrir aqui as outras caixas aqui Beleza Vamos, mais 10 Luke 82 Com mais 10, 92 Vamos ver se veio Não veio É quando vem a dourada, né? Então não veio, não Bora lá Vamos ver mais uma aqui Tem que coletar logo essa aqui Pronto Mais 10 103 agora Luke 93 Não veio 5 10 20 25 25 30 Mais 30 Emblemas É Toque de xilhaço Vamos, mais Mais 10 Vamos ver se vem agora 3 Nada Não veio também, mano Opa O que que é? Granada? Aí, veio Gastei 30 tickets Pra vir ela Foi 30, né? 30 tickets e peguei Ok, mano Valeu, hein? Valeu ponto Doidão Deixa eu abrir aqui O pacote Aqui, ó Ela aqui Era pra eu ter tirado O print sem a câmera Mas eu vacilei e esqueci Agora vamos lá Então, vamos mudar aqui O personagem Colocar um feminino Pra gente poder já Colocar ela aqui A skin zona Pra ficar da hora Vamos colocar aqui Quem que eu vou colocar E quem que eu vou colocar Vou colocar a Shani A Shani eu acho bacana A Shani Não, a Laura Cadê a Laura? Laura não A Moco Ixi, a minha Moco Só tem uma habilidade, mano Vou pegar a minha Moco Vou pegar a minha Moco Vou pegar a Laura Vou pegar a Laura mesmo aqui Vou mudar essa habilidade dela aqui Deixa eu abrir Não veio Ah, depois eu abro aquele Vamos aqui nos pacotes Mano, eu tenho tanto do pacote Fechado ainda, cara Tá aqui, ó Ela aqui Até que é bonitinha Eu vou abrir ela Eu tenho essa aqui fechada Eu tenho esse Mas eu vou abrir ela aqui Depois tem ela de novo Equipe rápido Prontinho, galera 744 Será que já dá de trocar Por alguma coisa aqui, mano? Ah, os tickets eu já troquei Beleza, fecha tudo Vamos aqui, então Vamos ver, ó Chapeuzinho Bonitinho Aqui, ó Camisa Camisa aí, ó Da hora Aquela hora era o óculos Mano, é bonita Pão de colete Legal Mas eu pirei mais no tênis Mano, no tênis E eu achei muito fofo Esse tênis Muito bonito mesmo, cara Belezura Tá aí E galerinha Tá confirmado já O GB confirmou Deixa eu coletar isso aqui O GB confirmou Tá aqui Dia 23 Vem a loja misteriosa Dia 23 ou dia 26 Vem a loja misteriosa Que vai trazer O passe de elite Baratinho, tá? Então Corre, mano Coleta essas paradas aqui Véio Aqui, ó Tenho seis Coleta isso aqui, mano No lobby Coleta bastante Na partida Eu também Porque tem muita gente Que não tá mais coletando Isso aqui Tá tanto na ranqueada Como na classe Que você consegue coletar Isso aqui Pra você tá pegando As árvores de lobby Cara, tá? Pra você farmar diamante Você vai pro seu squad Aí, ó E solta pra todo mundo Entendeu? E aí você consegue, mano Pegar bastante árvore de lobby Pra coletar diamante E conseguir pegar o passe de elite Aí com 60 diamantes Cara, que normalmente Vem com 60 diamantes, né? Então é isso, galerinha Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o like Galerinha, se você ainda não baixou O Kawai, mano O link pro meu Pra você baixar Nossa, mano O link pra você baixar Eu vou deixar também No primeiro comentário fixado Do Kawai Junto com o meu código Baixa que tá pagando Certinho, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu abrir aqui Eu mostrar pra vocês aqui O Kawai aqui Eu falei que ia ensinar Como que você Tira esse dinheiro, mano Pra tirar é muito fácil, cara Você cria uma conta No mercado pago E depois Você pega essa conta Do mercado pago Você cria um PIX nela E pelo PIX Você consegue sacar aqui Mas primeiro Você precisa do PIX Deixa eu ver aqui Minha conta saldo O que que deu aqui? Ué, por que que essa conta Tá zerada de saldo, mano? Ué, o que aconteceu Com a minha conta Tá zerada aqui O saldo Watch Estes são os dados De sua conta digital Mano, deu o grosso O AP aqui Deu erro aqui, mano Eu tinha coisa aqui no Kawai Cadê aqui? Ixi, cara Que que deu, mano? Tiraram meu dinheiro daqui Deixa eu ver aqui Faça login novamente Ah Tá explicado Deixa eu ver se vai dar Pera aí Continuar aqui Deixa eu fazer login de novo Vamos ver se aparece agora O meu saldo Aí Agora eu recebi aqui O saldo aqui Ó, cinco reais e vinte, cara Então, meu código do Kawai O link tá aí pra minha conta principal Vou deixar na descrição Faz isso aqui Depois que você fez isso Você vai clicar aqui em saldo Tá? Você vem aqui em sacar Você vem aqui em sacar Quando você for em sacar Você vai marcar aqui o valor que você quer sacar Digamos, cinco reais Você pode sacar via Pix Que é o que você mais faz Que é o que você mais faz, né? Como eu falei Você cria a conta no mercado pago Tem que ter CPF Nascimento Tudo bonitinho Você tem que tirar foto da identidade Mandar lá pra eles Confirmar que realmente é você Aí tem que ser maior de idade Então eu faço na conta da mamãe Do papai Converso com o papai Mostra esse vídeo aí Pra eles terem certeza Que esse vídeo é bacana Que esse método é certo, tá? E aí você criou a conta Você vai gerar o Pix, tá? Depois eu vou fazer um vídeo Explicando como é que você faz isso aqui Aí você vem aqui no Pix, tá? E você vai entrar aqui com a chave Pix Normalmente é o CPF Você vai clicar aqui, ó Vai digitar aqui a chave Pix O nome do beneficiário O sobrenome E o CPF, tá? Feito isso Aí vai aparecer um botão aqui em cima Pra você clicar Você clica E pronto, mano Vai cair direto no seu mercado pago isso aqui Mas se você for da cliente da Vivo Eu acho que da Vivo Que faz recarga também Você pode vir aqui, ó Em recarga E escolher aqui a recarga de celular Entendeu? Você escolhe aqui, ó Dez reais de recarga de celular Você escolhe aqui o que você quer Oitinho, claro Se você tiver os dez reais, né? E faz aqui a recarga, mano Tá? Bem da hora isso aqui Cai rapidinho também, mano Show de bola E funciona Então baixa o Kawai Faz as missões Pra você ganhar Esses Kawaii Golds aqui, ó A cada dez mil Kawaii Golds Equivale a um real E pra você ganhar ele É só você assistir vídeos, mano Você vem aqui, ó Na página inicial Você deixa passando aqui, ó Vai começar a rolar isso aqui Esse tempo, ó Cada vez que passar isso aqui Deixa eu tirar esse som aqui Toda vez que enchei isso aqui Ele dá uma quantidade de Kawaii Coins Que é aquelas fichinhas Que vai converter, ó Pronto, já parou ali Aí você passa pro próximo Olha lá Ganhei trezentos Kawaii Golds Aí você vai assistir mais, ó Acabou de assistir esse aqui Passa Opa Passa aqui, ó Já vai começar outra aqui Ele vai começar a contar o tempo de novo Vou lá, ó Contando o tempo Você espera um pouquinho Olha lá Tá, quando ele parar ali Você vai pro próximo vídeo Ó Pronto Ganhei mais trezentos Kawaii Golds Você vê, ó Aí ele vai somando aqui, ó Quando eu vim aqui agora, ó Já tá somando Ó, oitocentos e quarenta e dois Viu? E vai somando rapidinho Rapidinho Numa tarde, mano Você ganha mais de um real e cinquenta Por dia Então em dez dias Você vai ter dez Vai ter quinze reais, cara Aí depois é só você Fazer recarga de celular Ou mandar pro mercado Mano, funciona, tá beleza? Então é isso, galerinha, tá? Espero que você tenha ajudado vocês aí Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Fiquem todos com Deus Se inscreve no canal, mano E deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? O vídeo ficou longo Mas se você assistiu até aqui Meu, muito obrigado de coração Fiquem todos com Deus Até amanhã Amanhã, se Deus quiser A gente traz outro vídeo Valeu? Fui Valeu